Passaremos agora ao próximo sorteio da noite. Chegou a hora de conferir o sorteio da Loto Mania. Lembrando que estamos ao vivo pelos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Muito bem, vamos ao sorteio da Loto Mania. Será que a sorte vai bater aí? Será que esse prêmio vai sair? Vamos mostrar como vai funcionar? Aqui o suporte em cima do globo número 3 está abastecido com 100 bolas numeradas de 0 a 0, serão sorteados 20 números e você concorre a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. São muitas chances de ganhar na Loto Mania. Fique de olho na sua aposta. Este é o concurso de número 2143 da Loto Mania com o prêmio principal. O valor que será dividido entre os acertadores dos 20 números é de R$ 1.752.115,60. Nossas auditoras populares estão aqui, a Aline Cristina e a Lidiane Santos. Vão conferir e validar também cada procedimento desse sorteio da Loto Mania. E aí, vamos começar? Bolas posicionadas, tudo pronto? Chegou a hora. Valendo! Globo carregado, embaralhando 100 bolas numeradas de 0 a 0, 0. Começou o sorteio da Loto Mania. Bola rosa número 96. Rosa 96. Bola amarela número 52. Amarela 52. Calma, você ainda tem muitas chances na Loto Mania. Bola verde número 63. Verde 63. Foram sorteados três números. Bola branca número 80. Branca 80. Mais uma bola chegando. Branca número 70. Branca 70. Foram sorteados cinco números. Faltam 15. Loterias caixas. Já pensou? Bola rosa número 66. Rosa 66. Na sequência da Loto Mania tem dupla cena, tem time mania, tem dia de sorte. Bola laranja número 29. Laranja 29. Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte, vem sorte. Bola verde número 83. Verde 83. Lembrando, este é o sorteio do concurso 2143 da Loto Mania. Bola vermelha número 41. Vermelha 41. O prêmio principal da Loto Mania hoje é de mais de 1 milhão e 700 mil reais. Boa sorte pra você. Bola amarela número 32. Amarela 32. Foram sorteados dez números. Faltam dez. Bola cinza número 48. Cinza 48. Você ainda tem chances. Bola cinza número 58. Cinza 58. Você segue acompanhando a nossa transmissão direto do espaço Loterias Caixa em São Paulo. Bola azul número 85. Azul 85. Loto Mania com dois sorteios semanais. Às terças e sextas, sempre às oito da noite. Bola laranja número 99. Laranja 99. O globo segue girando. Você chamando a sorte chegando. Bola rosa número 16. Rosa 16. Foram sorteados 15 números. Faltam cinco. Você ainda tem chances. Bola verde número 13. Verde 13. Lá vem mais uma bola. Amarela 82. Amarela 82. Fique de olho na sua aposta. Bola branca número 50. Branca 50. Falta pouco. Boa sorte para você. Bola amarela número 02. Amarela 02. E agora? Sua sorte pode vir com este número. O vigésimo e último número da Loteria. Bola amarela número 92. Amarela 92. Hora de confirmar os 20 números sorteados no concurso 2143 da Lotomania. Confira comigo. 96, 52, 63, 80, 70, 66, 29, 83, 41, 32, 48, 58, 85, 99, 69, 16, 13, 82, 50, 02 e 92. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. A sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa na internet, loterias.caixa.gov.br.